Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 4 de maio Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendéis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou O Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Santo do dia 4 de maio São Floriano Padroeiro dos Bombeiros Oração Ó Deus, que envia ao mundo homens e mulheres para nos lembrar que o seu amor está acima de todas as coisas Dá-nos, pela intercessão de São Floriano, buscar sempre a união convosco e com todas as pessoas de boa vontade Por Cristo nosso Senhor Amém Salmo número 33 Felicidade e Energia Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor Louvai ao Senhor com arpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos Tema toda a terra ao Senhor, temo-no todos os moradores do mundo Porque falou, e foi feito, mandou, e logo apareceu O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança O Senhor olha desde os céus, e está vendo a todos os filhos dos homens Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras Não há rei que se salve com a grandeza do exército, nem o homem valente se livra pela muita força O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti, esperamos Amém Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, 6, 16-21 Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles Soprava um vento forte e o mar estava agitado Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros Quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca E ficaram com medo Mas Jesus disse, sou eu Não tenhais medo Quiseram, então, recolher Jesus na barca Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo Palavra da Salvação Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu na Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venanoso vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido E nao nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nos pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Fique conosco em oração Deixando seu like E se inscrevendo em nosso canal Que o Senhor te abençoe Agora e para sempre Amém Amém